O consumidor vem sentindo uma redução no bolso, principalmente nos produtos da cesta básica. A maioria vem sofrendo uma queda nos preços, depois daquela procura desenfreada por alimentos nos supermercados. O arroz recuou 6% e já é encontrado por menos de 15 reais. O óleo de soja teve uma queda de 8%, está a menos de 5 reais. O açúcar também teve uma queda de 2 reais em média. Enquanto a carne bovina se manteve estável, o quilo do frango teve uma redução de 30%. O preço médio não chega a 5 reais em alguns estabelecimentos. Representa bom pra gente, né? Porque o dia tá tão difícil pra moço. O desemprego tá difícil, tudo tá difícil. Na lista ainda encontramos o leite longa vida, que voltou a ter um preço mais acessível. E os ovos, que caíram 30%. A dúzia em média é encontrada por 6 reais. Consegui verificar já alguns preços, inclusive do ufo que eu tô fazendo a compra agora, que já teve uma variação em quase 12 reais a cartela. E agora eu tô achando aqui um pouco mais barato, em torno de 5,70, algo desse sentido. Por isso que eu tô voltando ao mercado, tô comprando novamente. A maioria dos produtos que subiram já recuou aos preços de antes. Exemplo de frango, ovos, né? O óleo já, já houve uma redução já também, já houve um recuo em torno de 8%. O leite já recuou totalmente. Mas um produto que não pode faltar na mesa dos brasileiros vem andando na contramão e sofrendo reajustes constantes lá pra cima. O preço do feijão carioca, que não passava de 5 reais, hoje está sendo encontrado por 10 reais. E existe a previsão de mais aumento para os próximos dias. É o resultado da muita procura pela falta de oferta. Apesar de que houve aí um período chuvoso muito intenso no início do ano, quebra de safra e os produtos, ou seja, a colheita não deu aquela qualidade desejada de sempre. E também já estava acontecendo aí o produtor migrando de cultura, ou seja, já indo para outros tipos de grãos, a exemplo de soja, milho. Então, com isso aí reduziu-se a área de plantio.